Música Quero andar com meu Jesus Cada dia em meu viver Quero andar em sua luz E servir-lhe sempre com prazer Com Jesus eu quero andar Com Jesus aqui viver A Jesus em sagrada A Jesus servir e obedecer Quero honrar a meu Jesus Cada dia em meu viver Quero amar sempre a Jesus Quero a Ele sempre dar prazer Com Jesus eu quero andar Quero andar Com Jesus sempre viver A Jesus sempre agradar A Jesus servir e obedecer Música Quero andar com meu Jesus Quero andar com meu Jesus